Búfalo vs Bisão. Vamos lá. Força. No reino animal, o peso é convertido em força, diferente dos seres humanos que têm o controle sobre cada músculo do corpo individualmente. Por isso, um mestre de Kung Fu pode quebrar um osso seu com dois dedos. O Bisão pode chegar a 1.200 quilos. O búfalo africano está na marca de 900. A musculatura é igualmente espalhada pelo corpo. Eu daria vitória para o Bisão em força bruta. Velocidade, Bisão. Durabilidade. Os animais da savana têm mais durabilidade. Búfalo, está certo. IK, inteligência. Empático. Batalha de IK, empate novamente. Força de mordida, empate. Agressividade. Búfalo africano, sem sombra de dúvida. Stronger, oponente. O oponente mais forte, Bisão. Vitória. No nosso resultado, deu 3x2. Considerando os empates, o Bisão tem mais de 60% de chance de vencer. Vitória por Bisão.